O Campeão Brasileiro do IMAX O Campeão Brasileiro do IMAX Seja bem-vindo ao 36º Campeonato Brasileiro de Marcha Batida Forte Vete O programa de hoje é especial Você vai acompanhar a cobertura completa desse CBM Daqui do Parque Camaru Uberlândia Minas Gerais E para começar este MMTV Eu estou aqui do lado da nossa presidente Cristiano Gutierrez, tudo bem? Ei Fernanda, tudo bem e você? Tudo bem, olha só, a gente acabou de ter a nacional Foi o fechamento do ano hípico E começamos agora com o CBM Que é um evento de peso no nosso calendário E é o primeiro da sua gestão Conta aí pra gente um pouquinho sobre isso Exatamente, nós terminamos o ano hípico Iniciamos novamente o pós-nacional E esse é o primeiro CBM da nossa gestão É o primeiro grande evento desse ano hípico Lembrando que os CBMs são eventos muito importantes para a nossa raça Sempre com uma qualidade muito boa, muito alta De padrão alto dos animais em pista E esse CBM, o 36º Acontece também junto com a exposição Leone Gargalhoni Uma homenagem do núcleo, né? Um criador tão querido Que tanto fomentou a raça aqui no Triângulo E vai brilhantar ainda mais o CBM Com um número maior ainda de animais Animais puxados Então, realmente, assim, um evento que está superando as nossas expectativas Com mais de 490 animais inscritos, né? Retornamos aos números do período pré-pandemia O que é muito bom, um bom indicativo E mostra que a raça segue crescendo, aquecida, felizmente Que bom, e a participação, né? De todos os criadores e expositores, isso é muito importante, né? Exato, nós estamos com 200 expositores De 13 estados do Brasil O Berlândia tem condições excepcionais O parque é muito bom Para abrigar um evento dessa magnitude Cristiana, é o primeiro CBM aqui, o Berlândia E isso movimenta, né? Os núcleos, né? Isso é muito legal por ser um evento itinerante, né? Sim, o CBM, ele é um evento itinerante, né? Já há alguns anos Foi desvinculado à nossa nacional E para esse CBM, para esse ano Nós abrimos para aqueles núcleos do Brasil inteiro Que quisessem se candidatar Cada um teve a oportunidade de expor As condições que tinha Para que pudesse ser feita uma escolha Baseada em conceitos mais técnicos também Que pudesse abrigar da melhor forma possível Cavalos, criadores, os nossos tratadores, peões, enfim É um cuidado grande para que tudo transcorra Da melhor maneira possível E o Berlândia foi selecionada desse ano Tivemos várias cidades com excelentes condições Para o ano que vem, com certeza, teremos também Algumas que já estavam esse ano pleiteando E que poderão pleitear para o ano que vem E na tentativa sempre de conseguirmos evoluir É uma coisa que já vem bem Mas que a gente precisa estar sempre atento aos detalhes Obrigado Obrigado Obrigado